A Polícia Militar da cidade de Paraná em um patrulhamento de rotina consegue apreender um elemento e também quase 10 quilos de entorpecente entre cocaína, pasta base e maconha. Segundo informações, a guarnição da Polícia Militar teria recebido informações que um elemento que utilizaria uma motocicleta de cor vermelha estaria vendendo drogas nas imediações da estrada do Nazaré. Diante da situação, a guarnição da Polícia Militar intensificou o patrulhamento quando na rua T26 teria localizado um elemento com as mesmas características. Em seguida, a polícia fez um acompanhamento e o elemento teria buscado refúgio em uma residência na estrada do Nazaré. Diante da situação, ele não quis colaborar com a abordagem policial, desobedecendo. Em seguida, foi abordado e após uma conversa ali com o elemento, a polícia teria sentido um forte odor de pasta base que vinha de dentro da residência. Segundo ele, não seria a sua residência aquele local. A polícia fez uma busca e localizou aproximadamente 2,5 kg de pasta base, além também de 2,5 kg de cloridrato de cocaína. E no fundo do quintal, foi localizado aproximadamente 4,5 kg de maconha. Diante da situação, Maicon Willian recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Unisp. Já a nossa equipe conversa com o sargento Luiz e fala um pouco mais sobre essa apreensão. Positivo. É o raio caindo mais uma vez aqui em Jiparaná. É aquilo que eu sempre falo, né? Enquanto o crime persistir, a polícia militar vai agir. Em Jiparaná não é diferente. Mesmo aí sob uma noite bastante chuvosa, conseguimos localizar, apreender esse tanto entorpecente que ia acabar indo para as bocas de fumo para destruir família, né? Por volta aí das 21 horas, das 20 horas, essa guarnição fez um acompanhamento ao indivíduo já, que já estava sendo monitorado aí, pela suspeita de venda de droga, né? Então, tentamos realizar a abordagem e ele entrou rapidamente numa casa que estava sendo usada para depósito de droga. Entramos no local, realizamos a prisão dele e foi localizado estanto entorpecente aí, espalhado pela casa lá. É positivo, ali tinha de tudo, né? Tinha até o tal do brilho, né? Que eles vendem nessas raves aí, a 50 reais o grama. Tinha maconha enterrada no quintal, a casa ali era só servida de depósito mesmo, não tinha nem imobília. É, a polícia já conhecia ele, né? O indivíduo não trabalha e anda de moto para baixo para cima aí, fazendo festinha, bebendo por aí, então alguma coisa ele deve, né? Então a gente fez o acompanhamento aí e conseguimos lograr êxito nessa pressão de hoje.